Oi Dani, oi Vanessa. Então, queria muito agradecer que vocês foram bem malucas de me convidarem para participar do projeto do Memória do Esporte e me deram carta branca para fazer o que eu quisesse sobre esse tema um tema que, aliás, eu desconhecia completamente e foi tão importante para mim, tão importante para os meus outros trabalhos tão importante para o filme que eu fiz na sequência, que foi o Como Nossos Pais ter feito Mulheres Olímpicas, ter debruçado sobre esse universo que eu desconhecia, foi para mim muito importante e eu espero que eu tenha contribuído para muita gente para o mundo do esporte, para as mulheres do esporte também e quero parabenizar vocês por esse projeto e tantos outros que vocês desenvolvem aí no Instituto de Políticas Relacionais parabéns pelo que vocês pensam, pelo que vocês fazem e que vocês convidam aí para estar junto com vocês uma honra participar da história de vocês um grande beijo Obrigado.